Olá pessoal, estamos aqui hoje em Goiânia, aqui no escritório político do nosso senador Cajuru, onde eu quero passar aqui para agradecer ao senador pela emenda que encaminhou para a saúde, um valor de 800 mil reais, uma emenda muito importante para nós lá. Então, fica aqui o nosso agradecimento, meu nome é Henrique, prefeito da cidade de Porteirão, e a gente fica muito feliz de ver, quando a gente vê as autoridades querendo ajudar principalmente os pequenos municípios. E o Cajuru está aí feito isso aí com muito carinho, com muito amor. Então, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento. Cajuru, estamos aqui hoje para a gente trocar ideias e levar mais alguns benefícios para a nossa cidade e também estar presente aí nos seus eventos. Muito obrigado por tudo. Eu quero aqui agradecer ao senador Cajuru pela disposição, nessa reunião, de estar sendo parceiro da cidade de Arizona, a cidade de Arizona, aqui do sudeste goiano, e nós já buscávamos esse apoio e hoje o Cajuru abre as portas para o município de Arizona. A gente se sente representado lá no nosso Senado da República e a parceria dele vai ser de extrema importância, sobretudo naquilo que o município mais precisa. Então, é mais um parceiro para nos ajudar e eu quero aqui agradecer ao Cajuru e toda a sua equipe pela disposição de nos ajudar na nossa cidade. Hoje estamos aqui para parabenizar ao senador Jorge Cajuru por essa importante iniciativa de trazer os prefeitos para trazer as demandas do nosso município. Quero mais uma vez agradecer a parceria do senador Jorge Cajuru para com os municípios, principalmente os municípios pequenos, igual aos nossos. Então, é uma parceria que tem resultado e traz benefícios para a nossa cidade, onde nós trazemos as nossas demandas e com certeza seremos atendidos nas áreas da saúde, de infraestrutura e também em lazer e mais qualidade de vida para a nossa população. O abraço do prefeito Marcos de Castelândia ao Jorge Cajuru, esse importante senador por Goiás.